Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. A terça-feira foi violenta em Manaus, nas zonas central e sul. Dois homens foram assassinados a tiros ao reagir a assaltos. O primeiro caso foi às 10 da manhã na rua Comendador Clementino, no centro. O personal trainer Rosivaldo Miranda Diniz, de 23 anos, foi morto com quatro tiros ao reagir a um assalto nesta loja de bicicletas. O suspeito Caio Souza Santos, de 19 anos, roubou R$ 500 e teria tentado fugir com a moto da vítima. A vítima estava na moto, ela estava fazendo conserto, no caso, estava fazendo conserto aí na moto dela. Aí o assaltante já tinha descido, subido, mas... A pé? Isso, a pé. Aí na terceira ele entrou, fez o assalto e já queria fugir com a moto do rapaz. Aí no caso o rapaz reagiu e aconteceu. O outro caso foi na Avenida Castelo Branco, no início da tarde. Edivaldo Matos de Souza, de 53 anos, foi morto em uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, a vítima parou neste posto de gasolina para abastecer, quando dois homens em uma moto, um deles, armado, pediram para o motorista entregar o dinheiro que ele havia sacado no banco. A vítima negou a informação e acabou sendo alvejada com dois tiros. Os disparos atingiram a cabeça e a perna de Edivaldo. Bom, não passaram nada a respeito de reação dele, simplesmente que eles o abordaram, anunciaram e em seguida os disparos. Segundo uma testemunha, que não convém aqui falar o nome, que a gente ainda está apurando, a investigação está transcorrendo bem, já nos deu uma informação da moto que vai permitir, se Deus quiser, que a gente consiga identificar essa motocicleta e a partir daí seguir com uma linha de investigação contundente. Já estamos solicitando as imagens também do local, para que a gente possa verificar se consegue reconhecer algum dos indivíduos. A vítima havia emprestado o carro do cunhado para ir na loja comprar um carro. Foi pegar a filha dele no distrito, na fábrica, para tirar um dinheiro, para ir na concessionária tirar um carro. E agora eu chego no momento, recebo a notícia que aconteceu essa fatalidade. O trânsito no local ficou congestionado e precisou ser desviado por agentes do Manaus Trans. Os casos vão ser investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E no fim da tarde de ontem, uma professora também foi assassinada ao reagir a um assalto, quando retornava para casa. O crime foi no conjunto a Juricaba, zona centro-oeste. Quem tem os detalhes sobre este assunto é a repórter Marquilze Pereira. Isso mesmo, Marquilze? Foi isso mesmo. Foi por volta de 5 horas da tarde. A professora Rossi Cleide Saraiva de Souza voltava da escola Raimundo Gomes Nogueira com uma colega dela, uma outra professora, quando as duas foram abordadas por dois bandidos em uma moto vermelha. Eles anunciaram o assalto, pediram a bolsa da professora Rossi Cleide. Ela entregou, mas se assustou, gritou. Eles acabaram disparando e um dos tiros atingiu o peito dela. A outra professora também se assustou, saiu correndo. Eles ainda tentaram atirar, mas não conseguiram porque o pente da arma caiu no chão. A professora ficou jogada ali no local, a outra saiu em desespero. Os dois fugiram na moto. A polícia ainda procura por eles, ainda tenta identificá-los e o caso é investigado. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. E o surto de H1N1 no sudeste do país fez as autoridades locais ficarem em alerta com o vírus. A campanha de vacinação contra o H1N1 começa no dia 30 desse mês, mas até lá é preciso ter alguns cuidados para evitar a doença. Tem gente preocupada com o vírus, e não é para menos. Os casos de gripes têm aumentado. Dois atrás dos olhos, coceira, fraqueza também. Nos últimos dias, as UBSs têm ficado cheias. A época das chuvas, para nós, é o nosso inverno. Então, quando isso acontece, normalmente sim aumenta a quantidade de casos. Mas em meio a tantos resfriados, como você vai saber se está com a H1N1? É praticamente impossível, porque os sintomas são muito parecidos. A evolução da doença é que pode caracterizar que há uma gravidade maior. E aí sim, para poder pensar que pode ser H1N1. Ele pode, em 24 horas, ou 72, até 72, evoluir para um quadro de pneumonia, para um quadro mais grave da doença, com um quadro séptico, às vezes, com baixa depressão, temperatura mais elevada, ou às vezes menos. A contaminação pode ser pelas mãos, bocas e narinas. Por isso, é importante tomar alguns cuidados, como limpar as mãos com álcool comum ou em gel, evitar ambientes fechados, também gargarejar água morna com sal três vezes por dia, tomar chá quente e vitamina C, e até mesmo usar máscaras. Vanusa segue à risca as recomendações. Eu tomo vitamina, que eu compro na drogaria, e faço a minha alimentação normal. Suco, bastante suco a gente tem que tomar, para hidratar o corpo. A procura por vitaminas fez até as vendas aumentarem nesta drogaria. Acredito que aumentou em termos de 15%. Não mais que esse surto da gripe, H1N1, esse sim. Vitamina C também, principalmente vitamina C, sai bastante, muito mesmo. Mas nesta outra, a saída de álcool e máscaras tem sido normal. Procura normal mesmo, para uma sepsia normal de algum ferimento, mais máscara e a sepsia para uso de precaução da doença, eles não têm procurado ainda. Por enquanto, só um caso de H1N1 foi registrado aqui em Manaus. Mesmo assim, as autoridades estão em alerta. A Secretaria de Estado de Saúde, a Fundação de Vigilância de Saúde, implementou essa vigilância, não só no que diz respeito à ocorrência de casos de gripe comum, mas principalmente a ocorrência de comprometimento respiratório grave, que são aqueles pacientes que estão internados em UTIs da capital. A vacinação contra o vírus H1N1 Influenza A começa no dia 30 desse mês e vai até o dia 20 de maio. A vacina imuniza contra três tipos de vírus. Crianças de seis meses a cinco anos, gestantes e idosos são prioridades. Na minha consulta que eu tive agora, o médico explicou tudinho e falou para mim que eu tenho que estar nessa campanha para vacinar, para cuidar bem da bebê. O Ministério da Saúde vai enviar para o Amazonas pouco mais de um milhão de doses. Em alguns estados, como São Paulo, a campanha foi antecipada por conta do surto de H1N1. Já aqui em Manaus, enquanto a vacinação não começa, todo cuidado é pouco. Por isso que a gente tem que procurar se cuidar cada vez mais saber o que é, porque se não, se for deixar, aí piora mais ainda. Mas se alguém quiser se antecipar à campanha, a rede particular disponibiliza a vacina trivalente. A dose custa 120 reais. Apesar de estar em falta, o medicamento deve ser reposto ainda nesta semana. E agora a gente fala de futebol. O Iranduba foi goleado pelo São José e São Paulo por 4 a 0 pelo brasileiro feminino. Agora o Hulk fica em situação difícil na competição e as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana aqui na Arena da Amazônia. E o time do Nacional embarcou nesta terça-feira para Belém do Pará, onde vai jogar hoje contra o Remo. A partida vale vaga nas semifinais da Copa Verde. Os jogadores do Nacional embarcaram para Belém ontem à tarde. Mesmo com desfalques no elenco, eles estão otimistas para o jogo de volta pela Copa Verde contra o Remo. O capitão da equipe, Fabiano, disse que a disputa do campeonato tem sido difícil. E também lamenta a ausência do parceiro de zaga, Roberto Dias. A dificuldade é grande, porque a gente não está jogando em sequências. A gente jogou faz duas, três semanas. Então isso eu acho que prejudica um pouco, mas é esquecer isso, chegar lá e superar todas as dificuldades. Perdemos alguns jogadores também para esse jogo, mas é acreditar nos companheiros que estão entrando aí que com certeza vai dar tudo certo. O duelo entre os Leões, o da Vila e o Azul é decisivo para os dois times, porque garante a vaga na semifinal da Copa Verde. E como o Narsa empatou no último jogo, o time não pode nem pensar em derrota. Poderia ter saído com resultado positivo, cedemos o empate no último minuto. E agora um jogo que a gente tem que buscar um resultado positivo, ou um empate de dois a dois, três a três. Mas o pensamento nosso é fazer o resultado dentro dos 90 minutos. Ontem o Twitter oficial do Nacional e a imprensa de Belém anunciaram a volta para o Nacional do atacante Léo Paraíba, que joga no Clube do Remo. Mas o técnico negou isso. Não tem nada acertado com o Léo Paraíba, isso é mais notícia que está aí sendo mais falada, principalmente de lá para cá. Não saiu nada daqui, ninguém procurou o Léo nesse momento. O lateral direito, Oswaldir, marcou o gol do Narsa no empate na partida de ida na colina. Em Belém, ele prometeu repetir a dose. Trabalhamos muito forte durante a semana para a gente fazer um grande jogo, então não vai ser diferente. A gente vai intuito da nossa classificação, mesmo jogando fora de casa, a gente tem as totais condições de fazer um grande resultado. O Nacional e o Remo se enfrentam nesta quarta no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, às 6 da tarde, horário de Manaus. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho